Geraldo, e na sua opinião, o que é o fracasso para um empreendedor? Porque a gente vê hoje, as pessoas estão com muito problema de depressão, ansiedade, enfim, quando quebra a empresa o cara entra numa depressão profunda. Como você enxerga o fracasso? Olha, eu quebrei seis vezes, mas eu nunca fali, eu nunca fracassei, eu só fiquei sem dinheiro. São coisas totalmente distintas. Eu não quebrei a credibilidade, eu não quebrei meus valores, eu não desisti. Para mim, fracassar significa desistir, significa voltar para trás. Deus não sacaneia ninguém, as pedras do caminho estão lá por natureza. Todo caminho é feito com pedras, as pedras estão no caminho. Só que é degrau, é para você subir. Deus não sacaneia ninguém, as pedras estão lá, é para você subir. É o ponto de vista, as pessoas olham a pedra e voltam. Cara, isso é fracassar, é você parar de acreditar e desistir. Quando você nasce, você disputa espaço com 70 milhões de espermatozoides. E você conseguiu, você deu certo. Olha que legal, você subiu um degrau. Só que para isso, 70 milhões deve dar a vez para você. Você acha que é justo agora você desistir? Olha até onde você já chegou. Cara, você não vai agradecer? Você é um privilegiado. Olha o legado que você já tem, olha o histórico que você tem. Olha quantos quilômetros você já tem trabalhado. E agora você não vai deixar um legado, não vai passar para ninguém? Você não vai ser um exemplo para que o outro saiba? Ou passar para o outro onde estão os buracos, para que o outro não caia no mesmo que você já passou? Eu entendo que isso devia ser uma obrigação humana. Humanização é o que nós precisamos do novo normal. Seres humanos melhores. Gente, não subestime. Quando você pedir ajuda para Deus e de repente alguém no farol vir na janela do seu carro, olha para ele e dá bom dia. Deus estava acompanhando você no trajeto que você escolheu para ir buscar o seu objetivo. Ele só queria te dar um apoio. Ele não parou lá para te pedir uma moeda, para te vender uma água. Na realidade, ele só queria olhar para você, para você lembrar que ele existe. E dava um bom dia. Então, eu não espero nada do outro. Eu faço sem esperar a reciprocidade, que assim eu não fico decepcionado. Eu ajudo as pessoas e não espero que as pessoas nem me agradeçam. Eu agradeço as pessoas pela oportunidade de eu poder ajudar. É melhor você agradecer por você ajudar do que você esperar que alguém te ajude. Então, não espere obrigado, não. Ajude e pronto. É simples assim. Então, eu entendo que nós somos emocionais. Inclusive, nessa fase que nós estamos passando, o nosso problema é emocional. As pessoas estão com medo, com insegurança, com certeza. Cara, não tem problema ter medo, não se envergonha não. Chora, tenha medo. Mas nunca deixe que o seu medo fique maior que a sua fé, que a sua determinação, que a sua esperança, que a sua atitude. Cara, começa de novo. E aí você vai ver que essa baixadinha é para saltar. E você consegue ir para o novo normal, inclusive com um ser humano melhor, que é o que nós estamos precisando. E nós teremos os negócios, os investimentos, os empreendimentos, tudo mais humanizado. E por consequência, nós teremos a sociedade mais feliz, que é o que nós estamos precisando. A nossa sociedade está doente. E ela está precisando sarar mentalmente, emocionalmente. Não é a conta bancária. É o que você tem armazenado de conteúdo, de positividade, de divindade que você não está usando para fortalecer o ser. O ter é uma consequência. Não tem pobreza que resista às 16 horas de dedicação. Qualquer coisa que você fizer, se dedicar às 16 horas, você vai ganhar dinheiro. Mas quem é você? Porque senão depois você não sabe o que fazer com o dinheiro. Quem é você? Está fazendo o que aqui? Quais são os valores? Quem são as pessoas que você está... Qual que é o propósito? Não tem pessoas do propósito? Como assim? Então, está ganhando para quê? Então, você não vai levar. É o que você vai deixar. Quando eu falo que uma pessoa pode se tornar imortal, é o que você vai deixar na mente e no coração das pessoas. Então, se emocionar é uma dádiva. Significa que você é um ser humano. Você não é um avatar. Gente, vamos para o novo normal. Vamos ser seres humanos melhor. Ah, mas eu ganhei. Eu atingi meta tal. Ei, bata a meta de crescimento humano primeiro. Torne-se uma pessoa melhor. Eu criei meus filhos e minhas famílias. Todos eles para serem bons seres humanos. Se tornaram grandes empresários, todos bem-sucedidos, porque trabalham 16 horas. Isso é outra coisa. Mas primeiro, se tornaram bons seres humanos. Eu acho que é isso que a sociedade, que o mundo, que a humanidade precisa. Que a gente recomece como seres humanos melhores. Eu acho que é o seguinte, gente. Em vez de ficar lamentando o que está no retrovisor... Muita gente está perdendo a gente querida. Cada vez que fica lamentando no retrovisor, presta atenção nos que estão no parabrisa e vê como é que você está lidando no dia a dia. Se você está dando um bom dia, você está dizendo que ama, você está chegando pertinho, servindo um café, fazendo um network com os que estão no parabrisa, porque do retrovisor você não busca mais. Eu aprendi isso desde pequenininho com essa deusa. Ela conseguiu me ensinar antes dos sete anos que nós temos um tempo e que o tempo acaba. Eu consegui entender com menos de oito que o tempo dela acabou. E que o meu tempo ia valer mais. Justamente buscando ser importante como ela e fazendo diferença para outras pessoas. Isso para mim não é missão. Isso é mais que obrigação. Eu fui feliz a vida inteira. Então eu não faço mais que obrigação em compartilhar com as pessoas aquilo que me move, aquilo que me mantém, aquilo que me fortalece. Carol, eu pergunto para vocês, gente. Quais são os seus valores? Não é de onde você está, quem você pensa que é? Para onde é que você vai? As pessoas pedem ajuda para Deus. O cara sai de casa de manhã, Deus corre lá na portaria para abrir a porta para você, você não dá bom dia para Deus, era o porteiro. As pessoas estão ficando sem noção, você vai no lugar que você foi recebido, como eu fui bem recebido aqui, no estúdio de vocês. Me oferecer um café. Você não olha para quem vai servir o café? Você não agradece? De novo, você não vai agradecer Deus? Então as pessoas estão perdendo a referência de valores. Então a minha fortaleza vem dos meus valores. Agora a pessoa falou para mim assim, ô Geraldo, o ninja estava aqui batendo papo, vamos tirar uma selfie, eu só não queria te incomodar. Eu falei assim, cara, você não tem esse poder. As pessoas estão se incomodando com muito pouco, dando ao outro poder de incomodá-lo. Eu sou blindado, as pessoas não têm o poder de me incomodar. Eu aprendi a conviver com os diferentes, com a alma divina, com a obra de arte de Deus. Esse cara é um artista tão bom, o Deus. O cara é tão bom, ele tem mais de 8 bilhões de obras pelo mundo. Ele não repetiu uma. Não tem dois códigos genéticos, não tem dois DNA, não tem duas impressões digitais, não tem duas ilhas. E tem gente querendo questionar a obra do cara. Quem é você? Olha quem fez a obra, só que é o meu artista que fez você. Então, isso me fortaleceu, então isso me fez com que eu conseguisse uma coisa que eu acho que muita gente, muitos amigos meus buscam, e talvez ainda estejam andando em ciclo. Ganharam o primeiro bilhão, o segundo bilhão, o primeiro bilhão. Esqueceram que a referência que eu tenho de riqueza chama-se felicidade. Eu nasci com sorte, com sucesso, com base, com família, com valores. Então, eu só não tinha o dinheiro. Qual que é o problema? Não tem pobreza que resista 16 horas de produtividade. Aí você pega um pedacinho disso e aplica. E o dinheiro ganha dinheiro pra você. A gratidão tem uma força descomunal. Se você for grato de verdade, Deus não sacaneia ninguém. Tudo é um presente. Os meus anticorpos vêm da base, vêm lá de trás. Cara, quando eu acredito de verdade, eu entendo que tudo que vem na vida, vem pra somar. É o ponto de vista, é pra onde é que você tá olhando. Tem muita gente que, em vez de admirar e observar o cavalo, ele olha pra baixo pra olhar o estrube. Ah, o cavalo fez estrube. Cara, para de olhar pra bosta, olha pro cavalo. Então, eu sempre aprendi muito cedo a olhar pro cavalo e ser muito grato. Sabe a maior gratidão que eu tenho, cara? É quando o dia começa. No barraco onde eu morava, a mamãe fazia olhar pra festa do barraco e agradecer a luz que chegava, que ela falava, é Deus. A joelha agradece. Você teve o privilégio. Você acabou de ganhar um diamante chamado dia. Você tem 24 horas pra lapidar. Já levanta e vai fazer. Não terceiriza. Não deixe ninguém lapidar pra você. Ele é único. É só seu. Mas ela me ensinou que o maior presente que você pode ter é se amanhã de manhã o dia começar e você estiver por aqui. Você ver a luz. E você ainda enxerga. Você viu a luz. E aí, você agradece. E o resto vem nessa mesma energia. Agora, o que eu consigo com tudo isso? Qual que é a vantagem? Ser feliz. Se no seu propósito, o quesito número um não for felicidade, você precisa rever seu propósito.